E as saudades que eu já tinha Da minha alegre casinha Tão modesta quanto eu Meu Deus, como é bom morar No resto o primeiro andar A contar o fim do céu E as saudades que eu já tinha Da minha alegre casinha Tão modesta quanto eu Meu Deus, como é bom morar No resto o primeiro andar Pra contar o fim do céu No resto o primeiro andar